200 ml de óleo reutilizado não é novo deixa eu cheirar gente senão eu não consigo isso 200 ml de álcool pode colocar acima de 70 70 para cima tá eu coloquei o etanol aqui ok e vamos mexendo lembrando que eu falei com vocês vou colocar agora 100 gramas de soda cálcio piscamos dissolvi 50 ml de água em temperatura ambiente não dissolvi minha soda antes minha soda misteriosa estou tentando colocar devagar porque ela vai fazer um processo rápido mas você já vira a modificação da coloração e ela já vai começar a empedrar já já vamos deixar de fumaça já tem um litro de água fervido perto tá tá virando massa já vou colocar a gente vamos colocar devagar um pouquinho e mexer lembra que eu falei olha aí ó a ebulição ó você tem que colocar bem devagar e coloque um recipiente alto eu vou ter que transferir para outro vasilhame porque eu vou colocar água e pode acontecer pode acontecer não vai acontecer não vai acontecer não vai caber nessa hora que você tenha um pouquinho de água fria tá gente no caso de no caso de subir muito e você não tiver um outro vasilhame em volta até que sua receita você não perca nem um pouquinho aqui eu tenho uma mistura aqui eu tenho uma misturinha aproveitamos já essa hora aqui que é muito potente que é muito potente tá pra limpar pão de prato axila mochada aquele amarelado roupa guardada roupa branca guardada há muito tempo sabe então aqui eu tenho água sanitária com açúcar tem 150 ml de água sanitária com duas colheres de sopa de açúcar nosso detergente muito potente vou tentar fazer o neutro tá gente meu corante também um pouquinho vou tentar não deixar ele fosco e agora chegou a hora da gente transferir pro outro vasilhame meu outro vasilhame ele tem aqui ó essa salinhazinha aqui que é onde eu coloco a mão pra poder pegar então as vezes fica um pouquinho difícil pra bater mas não é impossível tá ok não é impossível e a água que eu for colocando eu vou lavando essa bacia aqui ok então eu tenho aqui 3 litros de água com 80 gramas no total vão ser 6 litros de água com 80 gramas com 160 gramas de bicarbonato 6 litros de água com 160 gramas de bicarbonato tá já está dissolvido aqui ó estou colocando aqui uma parte eu coloquei 80 em cada 3 litros de água que eu tenho aqui falei pra vocês que ia lavar e a gente não pode deixar de mexer esperar que vai caber aqui dentro couve esse balde aqui me foi vendido com 7 litros porque eu vou colocar um litro ainda de um ingrediente que é o nosso detergente neutro eu espero que ele não fique fosfo e eu vou acrescentar um pouquinho mais de corante tá já acrescentei aqui dentro eu tô usando o urca ó ó gente aqui a nossa receita tá pronta que beleza fizemos receita dobrada viu você que me pediu para fazer dobrada tá aqui a nossa lindinha dobrada Andréia Andréia eu quero dobrada quero saber se vai dar certo aí a sua resposta nós vamos deixar descansar eu vou colocar aqui um pouquinho só porque eu não quero que ele fique fosco tá vamos aqui aqui e nem vire amarelo ouro eu quero que fique mais ou menos aqui ó ó tá bom então podem ligar para mim e já me pediram clear já foi feito pode deixar e maior quantidade olha o desafio olha o desafio que me deram tá bom já já eu vou colocar esse vídeo para vocês já tá gravado não precisa ficar preocupado não já me pediram até 50 litros um abraço bem gostoso para vocês que a presença do Senhor quando meu vídeo entrar na sua casa entre junto a presença do Senhor e te abençoe em todas as áreas da sua vida muito obrigado por tudo deixe o meu like tá tô contando com o like de vocês e seu comentário principalmente para que eu possa saber tirar a sua dúvida tá certo e a Andrea Lima tá com o canal receitas cantinho das receitas da Andrea Lima tá e vídeos curtos também então beijo no coração de vocês olá gente olá gente de volta aqui doze horas e até me ler aqui mas não tem problema não como a gente está vendo aqui ficou um amarelo bem clarinho então já sabemos que vamos ter que colocar mais coragem mas agora o que importa aqui é vamos ver se olha a qualidade dele gente cabe mais água aqui e eu vou colocar mais um pouquinho olha isso qualidade que ficou muito boa muito boa muito boa muito boa muito boa vamos ver aqui com o potinho olha ficou quase transparente gente olha que maravilha isso aqui vou levantar um pouquinho mais para vocês verem aqui ó que beleza o nosso detergente gente nós fizemos aqui a receita dobrada detergente neutro tá ele tá neutro mesmo aqui a cor tá neutra não é vem de burro quando foge né quando é pego olha só tem um pouquinho de corante amarelo aqui e eu vou colocar aqui para ver se dá um jeitinho para ele ficar melhor vamos lá vamos lá e olha que ficou o mais importante é que ele tá translúcido não está fosco está perfeito maravilhoso aí ó você tá vendo como ele está tá vendo aqui o meu ladinho aqui descendo vai ficar a sua opção agora de colocar mais água ou não agora vamos afastar aqui um pouquinho trazer para cá tá dando para vocês verem aí né vamos aqui colocar ó tá sequinho gente como tá olha isso aqui caindo aqui ó que delícia muito bom olha gente maravilha né é muito é bom demais com 200 ml de óleo e vou repetir se você quer essa receita dobrada triplicada André eu quero 50 litros manda o seu pedido para a dedéia tá estamos aqui para te atender quero te agradecer a sua companhia por ter assistido esse vídeo creio eu que você deve ter assistido ele todo que o senhor continue te abençoando tá bom assim como vocês me abençoam sei que você vai me abençoar com o seu like gente que imagem linda linda deliciosa Deus seja louvado né deliciosa mesmo ficou muito bonito muito amo vocês beijos beijos Música 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 Música